Bom, vamos acabar com a palhaçada que está acontecendo na internet. Agora há pouco, acompanhando esse blog que foi lançado ontem, anteontem, eu observei que os votos estavam meio parados ali. E hoje de manhã estava uma diferença de 100 votos e eles cresceram muito rápidos. Eu comecei a entender que existe, por exemplo, estava 261, agora está 291. Comecei a observar que o crescimento é muito rápido, ou seja, ninguém faz nada, fica todo mundo na internet, ou caso contrário, tem alguma coisa errada. Então é algo simples, é uma breve pesquisa na internet e eu descobri que, rápida pesquisa, que ele é fácil de burlar. Por exemplo, no caso eu já votei. Mas é só eu vir aqui, novamente, e dar um Ctrl Shift N. e abrir uma nova página. Colar o link e vir aqui e votar novamente. 284. Se eu der um atualizar aqui, é bem provável que ele já tenha mudado para uns 290. Está lá, mudou. Então é simples, ela não é válida. Está 284. Eu já votei, automaticamente eu não poderia votar mais, mas eu simplesmente dou um Shift Comando, um Shift Ctrl N, Shift Ctrl N, vamos dar aqui de novo, Shift Ctrl. Abro uma nova página, oculta, dou colo a, vou lá e voto. Votei. Simples assim. Então é um sistema falho, vamos acabar com a enquetezinha. E um detalhe, cabos eleitorais, não percam o tempo de vocês fazendo enquetezinha na internet para o seu candidato. Isso é o verdadeiro tiro do pé do seu candidato.